Se bora galera F dos Teclados, o agitão do forró, gravando volume 3 E essa é especialmente pra Valdir Confecções, cama, mesa e banho Diretamente Teixeira de Freita, Bahia Se bora, obrigado pelo apoio F dos Teclados, o agitão do forró Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada E hoje não rola briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Ela chamo ela de beijo e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Já chamo ela de beijo e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela F dos teclados, o agitão do forró F dos teclados, o agitão do forró Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Não quero encontrar nada que lembre você Não deixo nenhum retrato, se de maneira ruim me leva a mim As pessoas pensam que eu sou errado Mas você aqui é um gobar, pois elas não sabem E você foi a minha maia Descepção de amor, de amor E você foi a minha maia Descepção de amor, de amor É muita mentira E bem na sua boca Foi me enganando a sua louca Foi me enganando a sua louca É muita mentira E bem na sua boca Foi me enganando a sua louca Foi me enganando a sua louca Quando sair de casa, leve que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixo nenhum retrato seu De maneira alguma lembra os meus As pessoas pensam que eu sou errado Mas você é quem é roubado Pois elas não sabem E você foi a minha maior Dança a opção de amor De amor E você foi a minha maior Dança a opção de amor De amor É muita mentira Que vem na sua boca Vou me enganar na sua louca Vou me enganar na sua louca É muita mentira Que vem na sua boca Vou me enganar na sua louca Vou me enganar na sua louca Música Simbora galera, F dos teclados, o agitão no forró Fazendo mais um assim, partiu para o Rio Sucesso do F dos teclados, o agitão no forró Música F dos teclados, o agitão no forró Música A paixão, tomou conta de mim Não posso viver assim Só aprendo pensando nela Música Não consigo Namorar com outro alguém Mas nesse rumo não me traz o bem Eu só penso em você Quero dizer que te amo Sem você não sei viver Depois que você partiu Para o Rio de Janeiro Quero dizer que te amo Sem você não sei viver Depois que você partiu Para o Rio de Janeiro A paixão A paixão Música Tô pouco conta de mim Música Não posso viver assim Música Música Tô aprendo pensando nela Música Não consigo Música Eu só penso em você Eu só penso em você Quero dizer que te amo Sem você não sei viver Depois que você partiu Para o Rio de Janeiro Música Música Quero dizer que te amo Sem você não sei viver Música Depois que você partiu Para o Rio de Janeiro Música Música Alô dono do bar Hoje uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem açaí de feira Traz cachaça pra minha mesa Música Simbora mais ou menos assim Música 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 F dos teclados O agitão do forró Música Música Mais uma semana eu tô te ligando Música 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 Mais uma semana eu tô te ligando Música 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 Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto de eu ter, um amor como você Pra matar do dia, ter a sua copa de outra verdade, saudade Junto com a solidão, quem troca tudo por essa paixão Eu só não teria um dia estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu O destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, nem neguei demais Eu mereço essa saudade, agora aqui você me faz Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava, sonhava Tanto, tanto de eu ter, um amor como você Pra matar do dia, ter a sua copa de outra verdade, saudade Junto com a solidão, quem troca tudo por essa paixão Eu só não teria um dia estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu O destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Meu coração sentiu, meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu chamei, nem neguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu sou eu, se apaixonou Eu sou eu, se apaixonou Se eu me faz Eu sou meu coração, meu coração, meu coração Eu sou eu, se você que me faz F dos teclados, o agitão do forró Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe outro ajude, maluque Camisa larga e vou levar atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala é que a senhora é brava Mas eu não quero levar ela pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é ondazinha do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é ondazinha do céu E dos vídeos jogou para o vizé Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe outro ajude, maluque De camisa larga e vou levar atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala é que a senhora é brava Mas eu não quero levar ela pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é ondazinha do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é ondazinha do céu E dos vídeos jogou para o vizé Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe outro ajude, maluque De camisa larga e vou levar atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela fala é que a senhora é brava Mas eu não quero levar ela pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é ondazinha do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é ondazinha do céu E dos vídeos jogou para o vizé 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 F dos teclados O agitão do forró Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Com o som no porta-mala Tocando o forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim E uma volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente caiu na barra Três garrafas de pílho Ela ficou impressionada Ela foi lá no banheiro Do nada ela sumiu Eu fui pra curar ela Quando o cara ela sumiu Caroncheda Todo inverno Pode crer em você Merece um prêmio Caroncheda Todo inverno Pode crer em você Merece um prêmio A mulher mais boa de todo mundo O coração que é vagabundo Vagabundo A mulher mais boa de todo mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Com o som no porta-bala Tocando o forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim E uma volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente caiu na barra Três garrafas de pílho Ela ficou impressionada Ela ficou impressionada Ela foi lá no banheiro Do nada ela sumiu Eu fui pra curar ela Quando o cara ela sumiu Caroncheda Caroncheda Tô nem medo A mulher mais boa de todo mundo O coração que é vagabundo 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 O coração que é joga Se para a galera, é filho dos teclados ou agitam no forrão mais ou menos assim, ó Seu marido é Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Seu marido é Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Se para a senhora F dos teclados, o agitam no forrão Mulher, você está sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, nem precisa mais chorar Mulher, você está sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, nem precisa mais chorar Seu marido é Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Seu marido é Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Eu tenho um balaço Eu tenho um balaço enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um balaço enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Seu marido é ruim Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Seu marido é ruim Eu tenho um balaço enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um balaço enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Seu marido é ruim Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Mulher, você está sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Nem precisa mais chorar Mulher, você está sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Nem precisa mais chorar Seu marido é ruim Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Seu marido é ruim Quem é o bom sonho Paga seu marido, mulher, e vem morar mais ou menos Simba Música Música F dos teclados O agitão do forró Ei gatinha Eu não consigo te esquecer Lembra aquele dia Que eu conheci você Na festa animada Com F dos teclados Ei gatinha Eu não consigo te esquecer Lembra aquele dia Que eu conheci você Na festa animada Com F dos teclados Ei gatinha Quero te abraçar Quero te beijar Ei gatinha Quero te abraçar Quero te beijar Ei gatinha Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Lembra aquele dia Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Música Sibara galera, F dos teclados, o agitão no forró E essa é inédita, essa é nossa E o nome dela é a Rosinha Mais ou menos assim ó Não esqueço o rosto dela As pernas grossas, cintura fina É a menina, a vizinha O nome dela é Rosinha Fiquei com ela, depois viajei Há muito tempo cheguei Já estava casada Fiquei com ela, depois viajei Há muito tempo cheguei Já estava casada É paixão É paixão É saudade É paixão Que ficou no coração É paixão É saudade É paixão Que ficou no coração É saudade É saudade Não esqueço Não esqueço O rosto dela É saudade É saudade É saudade É saudade É saudade É saudade É paixão É paixão É paixão Que ficou no coração É paixão É saudade É saudade É saudade É paixão É saudade Que ficou no coração É paixão É saudade É paixão É saudade Simbora galera É fi dos teclados O agitão no forró E essa é a pedido do nosso amigo Pedrão do sítio Santo Antônio e também do nosso amigo G. Ilson e Valença Yaui Simbora mais ou menos assim Simbora mais ou menos assim Hoje eu estou aqui Eu faço tudo pra te encontrar Estou de volta pro meu acolchego Estou de volta para o nosso lar Faz tanto tempo que eu não saia A procura de uma vida melhor Descobri que tudo é tão triste Eu distante e você é tão só Descobri que tudo é tão triste Eu distante e você é tão só Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Usa aquele vestido Que eu lhe dei Na primeira noite Em lua de mel Vem, vem me abraçar Que eu já cheguei Usa aquele vestido Que eu lhe dei Na primeira noite Em lua de mel Na primeira noite Que eu te beijei Hoje eu estou aqui Eu faço tudo pra te encontrar Estou de volta pro meu acolchego Estou de volta para o nosso lar Faz tanto tempo que eu não saia A procura de uma vida melhor Descobri que tudo é tão triste Eu distante e você é tão só Eu distante e você é tão só Descobri que tudo é tão triste Que eu já cheguei Usa aquele vestido Que eu lhe dei Na primeira noite Em lua de mel, a primeira noite que eu te beijei Em lua de mel, a primeira noite que eu te beijaria Em lua de mel, a primeira noite que eu te beijaria Fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar perto assim da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que isso aconteça, só amizade, então me esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou te responder só oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou te responder só oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore De me contar se apaixonou por alguém, com meu peito gritando te amo, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou te responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu vou te responder só oi Com meu peito gritando te amo Ela jogou os meus sonhos Tudo pela janela Disse pra mim entender Cara de uma boa Como se o meu coração Fosse peito de aço Me pediu pra esquecer Beijo e abraço E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda E o seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que faço a ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei mais o que vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive Ei 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 Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Eu não sei mais o que vou fazer Ela jogou os meus sonhos Ela jogou os meus sonhos Todo pela janela Disse pra mim entender Cara de uma boa Como se o meu coração Fosse peito de aço Me pediu pra esquecer Beijo e abraço E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda E o seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que faço a ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei mais o que vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive Ela ainda vive em mim O amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eu não esqueci da primeira vez que eu te vi Mulher em mim Mulhei em seus olhos Uma louca paixão Eu senti Você sorriu pra mim Você sorriu pra mim E entre flores E entre flores Passarinho Passarinho e muitas belezas Ter o seu príncipe Ter o seu príncipe apaixonado Eu te dar o seu príncipe apaixonado Eu quero te dar o meu mundo Eu quero te dar o meu mundo em teu nome Em seu braço eu sigo Vou mais feliz Um avião mais feliz no zam Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade junto viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinho e muitas belezas E o teu príncipe apaixonado, um rei encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo em teu nome Em seu braço eu sigo os mais felizes dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade junto viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo em teu nome Em seu braço eu sigo os mais felizes dos homens Com um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade junto viajar Com uma viagem de amor que não vai terminar Com uma viagem de amor que não vai terminar Com uma viagem de amor que não vai terminar Hoje eu vou beber Pra esquecer que tanto amei São duas horas amanhã E eu a esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Nossa, as dois são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor? Será que ela está com outro? Nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria te amar assim Será que ela está com outro? Nem lembra de mim Meu amor O nosso amor Não pode acabar assim Meu amor O nosso amor Não pode acabar assim Hoje eu vou beber Pra esquecer Pra esquecer que tanto amei São duas horas amanhã E eu a esperar Mas você não vem Disse que me amava E eu acreditava Em tudo que contou Nossa, as dois são tão longas Sem você aqui Cadê o meu amor Cadê o meu amor? Oh meu amor Será que ela está com outro, nem lembra de mim Eu nunca pensei que eu iria te amar assim Será que ela está com outro, nem lembra de mim Meu amor, o nosso amor não pode acabar assim Meu amor, o nosso amor não pode acabar assim Valdir, confecções, cama, mesa e banho Diretamente de Teixeira de Freita, Bahia Restaurante e lanchonete São Cristóvão Posto São Cristóvão, BR 316 Km 240, Inuma, Piauí Meu peitinho amala lenho Tá aqui na minha mão, na minha mão Todo quer comer pichinhos Os seus pés e os deles estão chão Ele faz chata, ele faz fio, fio Ele tem muito medo, é do gavião Ele faz chata, ele faz fio, fio Ele tem muito medo, é do gavião Meu peitinho amala lenho Tá aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer pichinhos Os seus pés e os deles estão chão Ele faz chata, ele faz fio, fio Ele tem muito medo, é do gavião Ele faz chata, ele faz fio, fio Ele tem muito medo, é do gavião 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 O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vinho e nariz fica pau, pau, pau O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vinho e nariz fica pau, pau, pau